Meu nome é Yugi Mo, sou um famoso duelista de cartas, mas tenho um problema. Sou assombrado por um fantasma boiola. Epa! Fantasma não! Eu sou... Meu nome é Aten, sou um companheiro desse humano. Mas nas horas vagas eu me torno alguém muito mais interessante. Não, não faz isso não. Faço sim! Ai, minha masculinidade. Pelo poder da purpurina estelar, transformação! Agora sim, eu sou nada mais, nada menos do que Priscila, a rainha do deserto. Ah, vai dizer que ninguém nunca reparou no meu cabelinho super fashion e reluzente. Mais um vinil grudado no top, a gente reparou.